Bom dia, nós estamos aqui hoje com o diretor José Mar Domingos, ele que é o diretor de vários projetos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias da Missão em Amor. O diretor José Mar, o que é que nos pode dizer sobre esse modelo de parte da Igreja com a ANDA? O que é que nos pode dizer sobre esse modelo de parte da Igreja com a ANDA? O que é que nos pode dizer sobre essa pandemia de parte da Igreja com a ANDA? Como estamos a direita de rodas, pode explicar para nós como seria esse processo da recepção de cadeiras, como ele funciona esta parte comissionada da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias da Missão E como temos tido a inserção e o próprio desenvolvimento destes artigos da igreja, atendendo o que estamos a falar de uma associação a nível nacional de uma igreja com uma dimensão muito grande, como é a nossa organização? O projeto que vamos começar com a ANDA vai ser um projeto, além de fornecer as cadeiras de rodas, será um projeto também de formação, onde a ANDA irá selecionar entre os deficientes pessoas que irão receber uma formação de como montar cadeiras de rodas, como, por exemplo, consertar as cadeiras de rodas, e esses mesmo poderão ter a capacidade, todos os anos, de que quando uma cadeira de rodas de um deficiente, no importante lugar de Angola, tenha problema, esta cadeira pode ser reparada muitas das vezes. A questão é de termos sempre cadeiras de rodas em Angola, o grande problema está na reparação das mesmas cadeiras, que muitas vezes estragam e não têm peças para que possam ser substituídas. Então a igreja de Jesus Cristo, Santo Jesus Cristo, abraçou esse projeto, que é um projeto mundial, em que iremos fornecer, não só as cadeiras de rodas, umas peças que eventualmente venham a estragar nas mesmas cadeiras de rodas. Anualmente iremos fornecer a associação a andar de 300 cadeiras de rodas para os deficientes e pessoas com deficiência em Angola. Muito obrigada. Nós percebemos que, para além da doação, a igreja tem a missão de formação. E formação é um quesito muito importante, não se diz respeita a todos esses aspectos, porque tem o quesito que não adianta entregar apenas os peixes, de não ensinar as pessoas a pescarem. E para além desta missão que a igreja tem, quais são os outros projetos que a igreja já desenvolveu, já desenvolveu, atendendo a sua abrangência, e quais são os potenciais projetos que poderão ainda desenvolver com a ANDA, atendendo que essa parceria poderá beneficiar não só a igreja, mas também a associação e a toda a população, na verdade, geral, que só se deficiência. Além do projeto da Estrategia Rodas, nós temos também um projeto de genealogia oral. Nesse projeto de genealogia oral, vamos poder trabalhar com a ANDA, com os deficientes, para que possam ir às localidades rurais e fazer um levantamento da história oral ou da história desses mesmos povos, nessas próprias localidades, saber quem foi o primeiro sopa, quem foi o primeiro testidor. Toda esta informação, muitas vezes perde-se com a morte do mais velho ou do sopa, irá ser gravada em que estas mesmas pessoas poderão ter um registro dessa história oral, de DVD ou uma van drive. E essa mesma informação poderá beneficiar não só a futura geração deste país, como recolher a história que muitas das vezes, principalmente pela guerra, tem desaparecido no nosso país. Para esse projeto, a igreja tem uma outra associação que chama-se Family Search. Essa Family Search faz o treinamento das pessoas e esse mesmo treinamento é só e recebe um valor monetário todos os meses, de acordo com o número de informações que irão colher dessa história oral que será feita nos nossos iniciativos. Muito obrigada. De recordar que a Igreja Jesus Cristo, nos últimos dias está em Anola desde 1992, certo? A militarização. Exatamente. Então eu vou pedir ao senhor diretor Jusimar para fazer um apelo às outras associações que se calhar terão projetos e ainda não viram como desenvolver e poder fazer chegar em tal uma mão de ajuda às pessoas que realmente precisam, assim como a Igreja Jesus Cristo dos Santos, nos últimos dias está fazendo com a ata que é a Associação Nacional de Dificientes de Anola. Nós apelamos não só as associações como outras entidades privadas que possam abraçar a causa da ANDA e não só. E estamos abertos em parceria com outras para que quem tiver um projeto social possamos sentar e encontrar uma forma de continuarmos a trabalhar juntos. Muito obrigada, então. e contamos convosco para próximos projetos. Muito obrigada. Amém.